Fala tio Chico, aqui é Marcelo de Candês, seu vizinho, Chico, uma questão pro Chico responde aí, o que o senhor acharia se a Yamaha descontinuasse a FZ25, trouxesse a MT15 com o Brasil, na minha opinião seria muito melhor, aí vai ter uma galera que vai falar, mas vai ficar sem segmento na linha 300, 250, que fique velho, esse motor já tá defasado, já ninguém aguenta mais esse motor, é um motor muito bom, confiável, durável, mas ninguém aguenta, a galera quer uma atualização de motor, pelo amor de Deus, não tem como, na minha opinião, eu venderia minha FZ25 e compraria o MT15, sério, eu não sei o que o senhor acha, o senhor acharia uma coisa boa, porque assim, entre manter a FZ25, 250 cilindradas, defasada, querendo defasada, não adianta dizer, ah, porque teve melhoria, teve atualização, não, tá defasado, esse motor já tá defasado, o que você acharia? Na minha opinião, eu prefiro ficar sem, eu prefiro que a Yamaha ficasse sem concorrente na linha 250, 300 cilindradas ali, pra brigar com a CB300F, trazer a MT15, uma coisa nova, um motor mais atualizado, que dá, que realmente consegue ir pra rodovia, já que a MT15 consegue ir, não teria o mesmo torque, não teria a mesma coisa, mas... Cara, eu não sei, e aí, o que o senhor acha? Porque na Índia, eles descontinuaram a FZ25, eles levaram a MT03 pra Índia, descontinuaram a FZ25, porque eles não viam mais sentido, porque, comparado a todas as outras motos que tinham lá na Índia, a FZ25 era extremamente defasada, extremamente ultrapassada, não é uma moto ruim, é uma moto boa, uma moto durável, manutenção ótima, mas defasada já, E aqui no Brasil, a única coisa que, pelo menos você via uma coisa, que era o Motoflex, nem tem mais, nem tem mais o Motoflex, na Índia, descontinuaram, trouxeram a MT03 e deixaram a MT15 e os outros modelaram, e aí, o que o senhor acharia? O senhor acharia que seria uma coisa ruim descontinuar esse segmento de 250, 300 cilindradas pra trazer a MT15 e ficar ali, até ter um lançamento bom mesmo? Ou, o senhor manteria a FZ25? Valeu, um abraço, Tio Chico, obrigado aí por fazer nossas noites felizes, essas lives que animam muita gente, eu sou muito seu fã, gosto muito de você, você realmente melhora o dia de cada um aqui, obrigado, beijão. Obrigado, obrigado, lindão, valeu. Cara, eu não acho que seria vantajoso tirar a FZ25 e colocar a MT15, eu não acho que seria legal pro nosso mercado, até porque, cara, a MT15, ela tem suas limitações e, cara, hoje o mercado brasileiro, ele pede mais potência do que a Yamaha e a Honda estão pedindo, cara, hoje o brasileiro não quer uma moto de 24 cavalos, 25 cavalos mais, o cara quer uma moto de 30 cavalos, ele quer, no mínimo, uma moto de 25 cavalos, então, não sei, não acho, seria legal? Seria ter a MT15, eu acho que seria legal, não tirar a FZ25 de linha, não acho, mas ter a MT15 como opção, sim, eu acho legal, até se tivesse tirado as de menor cilindrada, beleza, deixava a MT15, mas eu sei que ia ficar mais caro porque a Yamaha ia ter que pagar royalties por esse motor, que é pagar os direitos de uso desse projeto aqui no Brasil, e a Yamaha não quer fazer isso, ela não quer aumentar seu custo, então, eu não acho que tirar a FZ25 e, assim, o mercado indiano é diferente do nosso, a dinâmica é diferente, não caia na conversa de pilantra, de criador de conteúdo pilantra que fica comparando o mercado indiano com o nosso, o mercado indiano é completamente diferente, são um bilhão de pessoas, tá, com a concorrência absurda, absurda, os caras com o corre do facão ali na rua, brigando, até a Honda lançou uma moto clássica com cara de Classic 350 pra poder brigar com a Royal, a Royal, ela tá em oitava posição, cara, lá na Índia, mas a Honda, pra brigar, a Honda nem em primeiro lugar está, a Honda tá abaixo da Hero, bem abaixo, a Hero, ela tem 27% de mercado, e é a líder, a Honda tá abaixo da Hero, a Royal tá em oitava posição, a nona, mas ainda assim a Honda, pra brigar no segmento de moto clássica, lançou uma moto igualzinha a Classic 350, por quê? Porque lá o mercado é no risca-faca, é no facão, os caras tão lá brigando pelas posições, diferente do mercado brasileiro, então não cai nesse conto quando fica com, ah, porque lançou, porque tirou, a moto dá, esquece a Índia, esquece a Índia, vamos falar aqui da gente, a nossa realidade é diferente e a nossa realidade molda os fatos, os fatos são moldados pela nossa realidade, que é o quê? Pouco crédito, pouco dinheiro, baixa concorrência, duas montadoras que detêm de mais de 90% do mercado e o resto lá com menos de 10% brigando, por nada, por migalhas, não tem concorrência, e é essa a nossa realidade, a gente tem que trabalhar com os fatos e não com suposições e com realidade distorcida, que é da Índia ou da Colômbia, vocês ficam assistindo muita desinformação, e aí quando vem pra cá vocês ficam totalmente iludidos, e eu sou o destruidor de sonhos, que eu digo assim, pé no chão, amiguinhos, não tem isso, para de ficar assistindo o canal de pilantra, não assista o meu também se não quiser, mas para de ficar bebendo de desinformação, que é isso que esses caras querem, você ficar clicando lá e bebendo de desinformação pra você ir lá na Índia, a moto dos picos do Himalaia, vai pra Colômbia, esses caras ficam viajando porque não tem conteúdo, cara, esses caras não tem conteúdo, então eles pegam o que? Ah, vamos falar da moto lá que foi lançada na Índia, porque não tem nada pra falar aqui, não tem conteúdo pra falar do Brasil, e hoje a nossa realidade é essa, difícil, dura, com poucas opções, então a gente tem que trabalhar com isso, é o que eu faço, eu trabalho, eu tiro água de pedra, por quê? Porque eu tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui, então o que eu digo pra você, se tirasse a FZ25 não ia fazer sentido, cara, colocasse a MT15, beleza, como uma moto acima das motos de 150, tipo um R15, a R15 não tá aí, tirou a R3? Não tirou, a R3 tá aí, a R15 tá aí, então a MT15 entraria, não precisa tirar a FZ25, por isso que eu digo, Brasil é diferente de Índia, não faz sentido, não se compara a esses dois mercados, são realidades diferentes, e os nossos fatos moldam a nossa realidade, então a FZ25, ela deveria ser evoluída, pra FZ30, projeto nacional, era uma coisa que eu sempre batalhei, que eu sempre falei, sempre falei aqui, sempre incentivei, sempre comentei, pô velho, seria legal se a Yamaha Brasil, ela tivesse um projeto, pra poder pegar, como a Honda fez, a Honda pegou o motor 250, aumentou o volume, melhorou o fluxo de óleo no topo do motor, nas galerias superiores e inferiores, e transformou esse motor da CB250F, no motor 300F, evolução, poxa, podia ter colocado 30 cavalos? Pô, deveria, não fizeram, deixaram lá um motor de 24 ponto alguma coisa, quase 25 cavalos, motor xoxo, pro que a gente esperava, mas fizeram, o que a Yamaha fez? Nada, é um motor de 20 anos, 20 anos, que é o que, lembra que eu falo do Yamaha? É o mínimo esforço, não, não, pra que a gente vai fazer isso? Não, deixa aí, ponto, deixa aí, tá tudo certo, deixa aí, mínimo esforço, pra quê? Pra que a gente vai aumentar linha de produção? Pra que a gente vai chamar engenheiro pra melhorar esse motor? Deixa aí, rapapá, pra que aumentar o volume desse motor? Não, mas o que eu imaginava é o que? Evolução, FZ25, motor de sucesso há 20 anos, durável, sucesso mesmo, mas já cansou, já deu, gente, 21 cavalos, e 21 cavalos peidados, peidados, sofríveis, o cavalo tá lá sofrendo, faz o que? Pega esse motor, aumenta o volume, aumenta a potência, aumenta o torque, trabalha legal, diminuindo os custos, mas não fizeram, então a FZ30 seria a evolução natural desse motor, e que esse motor ele passasse aí dos 25 cavalos, chegando aí a 27, 30 cavalos, era o que eu imaginava, e era na minha inocência que eu falava desde 2018, quando foi descontinuada a... um monte de moto foi descontinuada, né? A Teneré 250 foi descontinuada no final de 2018, então eu pensava assim, pô, velho, esses caras vão meter o motor de MT-03, tomara que eles façam isso com o comando variável de válvula, não fazem, então, aí depois eu já comecei a imaginar, pô, será que com o boato dos japoneses da Yamaha que estavam lá na fábrica, será que tem um projeto em andamento? Isso tem quase 4 anos, não tem gente, não tem projeto nenhum, não tem nada, a Yamaha não tá nem aí, então qual era o caminho certo? Não é descontinuar a FZ25, era evoluir, como a Honda fez com a CB250F, transformou em 300F, e melhorou, então era esse o caminho que a Yamaha tinha que fazer, se fosse uma empresa decente, uma empresa que quisesse brigar pelo mercado, investir no mercado brasileiro, que não investe, o próprio CEO lá falou no ano passado, em abril do ano passado, 520 milhões investidos na fábrica AD, que 520 foi curtindo de fumaça, foi só conversa, lorota, conversinha, a Yamaha parou no ano passado, não conseguiu mandar moto, esse ano é a mesma coisa, tá com dificuldade de mandar moto, com a seca do rio, se queres tem balsa apropriada pra poder atracar lá pra liberar sua produção de motos, esse ano é a mesma coisa, é uma empresa merda, é a pior montadora do Brasil, já falei isso pra vocês, vai tá no prêmio Josta do ano, vai tá no prêmio Josta, eu tenho certeza que vocês vão eleger a Yamaha do Brasil como a pior montadora no prêmio Josta do ano, que vai ser aqui no canal, os piores do ano de 2024, então qual era o natural? Traz MT-15, evolui a FZ-25 pra FZ-30, pra mim seria o caminho natural, e não descontinuá-la. Sou o destrutor dos sonhos, inconveniente escondido, você não gosta de ouvir isso, busca outro lugar, mas sempre está aqui. Quando pergunta não sabe, a verdade vai chocar. Fica comigo! A granada nos seus sonhos, prestou atenção, o pino vai soltar. Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar, aquela nota do Paquistão. Vai chegar, moto feita dos brincos do Ibalaia, você vai esperar. Chega, surtei! Destruidor de sonhos, desculpe, sentirei a sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. Um inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui. Comigo! Destruidor de sonhos, desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração, mas que te faz acordar. Privilégio da notícia, podia ter aqui, mas não tem. Prometo a uma noite vai lançar, aquela moto do Paquistão. Vai chegar, moto feita dos brincos do Ibalaia, você vai esperar. Chega, surtei! Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente, não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui. Comigo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.